Música Peixada, batida de carro ou acidente, exemplo. Tu viu a peixada dos carros ontem? Funda, arma de madeira usada para caça, exemplo. Esta forquilha é ideal para minha funda nova. Broca, estar com fome, exemplo. Bate, mas que broca, sinônimo fome. Mas bate. Com um sotaque carregado e uma baita ideia na cabeça, uma gorizada da fronteira em parceria com a UFSM lança um dicionário compartilhado de língua de fronteira. Foram duas turmas de sétimo ano que nós desenvolvemos primeiro uma desconstrução com eles da ideia de dicionário que todo mundo tem, que é, entre aspas, ou amansa burro, para dizer para eles que a língua deles podia não estar no dicionário, mas era parte dessa língua, sim. Então, essa língua de fronteira, essa língua que tem essa influência do espanhol, essa língua que tem um pouco do linguajar gauchesco, é também língua portuguesa. E, muitas vezes, não está no dicionário tradicional. Então, com isso, a gente consegue divulgar um pouco do que é essa língua. A gente consegue dar visibilidade para um grupo tantas vezes esquecido, que é o grupo da fronteira. Parece que quando tu mora no interior, parece que ficou esquecida. Parece que a UFSM, para eles, ou qualquer universidade fora dali, torna-se impossível para eles. Então, o resgate para eles do trabalho, da vivência deles, do dia a dia, aí eles contam a história, por exemplo, do CTG, vamos dizer, que é uma das palavras que está no nosso dicionário da Escola Otávio, né? Aí vem toda uma história, vem toda uma cultura, vem todo um resgate, e eles fazem parte. Eles vivem a tradição, né? A questão da análise do discurso, a gente trabalha muito a questão do sujeito que fala, da língua na fala, né? Como que isso se dá. Então, é muito interessante, por essa perspectiva, de ver como que marca o sujeito a linguagem. O modo que ele fala, marca quem ele é no mundo, né? Isso que é muito interessante, conseguir trabalhar com eles um pouco da identidade deles a partir da língua, assim. Marmanjo, uma pessoa adulta, guri corpulento e crescido. Exemplo, esse cara se faz de marmanjo. O trabalho de elaboração do dicionário durou cerca de dois anos. A pesquisa e a produção contribuíram para a formação cidadã dos alunos, que tiveram bastante autonomia no processo. É um orgulho para a gente, né? Como aluno, assim, do ensino fundamental, ainda poder estar recebendo um prêmio, assim, né? Porque, tipo, geralmente, quem produz algo é quem já tem muita experiência e bem mais avançada do que a gente, né? Então, para mim, no caso, e para os meus colegas, que não estão todos aí, mas é uma grande gratificação poder ter nosso dicionário em mãos, porque foi criado por nós mesmos, como línguas da fronteira, como lá em Itaqui, são gírias, como se diz, né? São coisas bem comuns entre nós. Não foi tão difícil, porque a gente mesmo fala essas palavras, tipo, vagual e coisas assim. Mas, também, o Google também ajudou, claro, e as professoras também, tipo, tinha muitas palavras que elas não conheciam realmente, daí a gente tinha que estar explicando mesmo o que que era, e daí ela também tinha que procurar também se era para ver se a escrita estava errada, porque às vezes aparece errada, porque a palavra é muito diferente. Mas, tudo, tipo, tudo foi arrumando com um tempinho, daí agora saiu esse resultado muito bom. E aí O que é um dia? E aí O que é um dia? O que é um dia? E aí E aí E aí Tchau, tchau.